O vice-prefeito de Guaxupé, Dr. Eber Hamilton Quintela, conduziu nesta segunda-feira, 26 de outubro, a apresentação do projeto completo do Parque Municipal Mugiana. Iniciada por ele mesmo em seu primeiro mandato como gestor da cidade, a obra consta de um ambicioso plano, onde a população terá espaço de lazer e esporte, com segurança num clima familiar de fauna e flora adequadas. Numa noite de emoção, o líder PSDBista divulgou a conquista de R$ 698 mil para concluir o parque e criou um conselho com as pessoas da cidade, as quais ajudarão o poder público a cuidar do patrimônio hoje em plena construção. O projeto, ele contempla atualmente, na primeira fase, vários ícones de lazer e no segundo momento, ou seja, na segunda fase, também terão esses ícones e, obviamente, ele será um projeto de suma importância no contexto geral da cidade. Dr. Eber recebeu os convidados no Teatro Alete Souza Mendes, onde fez uma apresentação sobre todo o complexo, que vai desde o Jardim Agenor de Lima, passa por alguns bairros e termina na ponte da Avenida Pedro Nicola, no Horto Florestal. Você iniciar uma coisa é muito mais difícil. Você iniciar um projeto é muito mais difícil. O Dr. Eber conseguiu isso com toda a dedicação, amor, afinco que ele tem pela cidade. Você vê o Parque da Mujana, ele estava lá, tinha rio, tinha esgoto a céu aberto, tinha toda uma composição que era muito difícil de iniciar e fez. Agora, eu como prefeito de Guaxupé, junto com o Dr. Eber, nós queremos iniciar a segunda etapa desse projeto. E para isso a gente conta com a população de Guaxupé. Ele citou muito o Parque do Berapuera, eu também morei muitos anos na época que ele morou lá e conheço profundamente o parque, quase que fiz parte já da Associação dos Amigos do Parque do Berapuera, então eu tenho uma ideia bastante grande do que ele deseja. Eu estou disposto a colaborar, já preenchi minha ficha, ela dizendo que quero sim participar, agora a forma como vou participar vai resolver como, né, vai deduzir das formas que foram claramente faladas. Beneficiado por recursos audiovisuais, o vice-prefeito mostrou com detalhes seus objetivos para o parque, que é considerada a menina dos olhos dele. É um sonho. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de viajar muito. Eu adoro coisas bonitas. Então eu devo ter visto pelo menos uns mil parques, devo ter umas 100 mil fotografias de parques. Então eu achava que Guaxupé merece, a cidade merece um projeto desse tipo. É uma coisa fantástica, é um lugar bonito, de lazer. Nós não temos isso no Guaxupé. Eu tenho certeza que essa primeira fase estando pronta, o parque vai ficar um lugar altamente movimentado, onde nossas crianças, né, mesmo os velhos, mesmo os novos, vão ter uma área de satisfação, de prazer, de descanso, enfim, de se comunicar. E qual que é o sentimento do senhor hoje? Hoje é fantástico. Eu já não acreditava mais que o dinheiro poderia vir. E sem esse dinheiro ia ser difícil. Pelo menos fazer o principal do parque, que é cercar o parque, preparar as calçadas e plantar árvores e grana. Agora, com esse dinheiro, nós vamos deixar o parque pronto, o parque fechado e realizado. Então hoje, pra mim, foi fantástico. Então hoje, pra mim, foi fantástico.